Expectativa de bom futebol, duas grandes equipes, é hoje! Quem leva? A EA Sports conta pra você! Pra você ligado na tela da EA Sports, imagens ao vivo do palco do jogo. Tá tudo pronto por aqui! Eu, Guga Vilani, tô ao lado do Caioba, o Caio Ribeiro que vai comentar tudo pra você. É mais uma rodada do campeonato na sua tela. É Barcelona contra Atlético Bilbao. Fala, Vilani, sempre um prazer estar aqui com você. Tomara que a gente tenha um grande... Livre, livre, sobra a campo ali! Gol! Gol! Pra abrir o placar do jogo! Logo no comecinho! Tá aí o replay, passou como quis pela marcação. E no mano a mano não ia desperdiçar essa chance, né? Bateu firme, com força. E depois foi só correr pro abraço. Sai o Barcelona, recomeça o jogo. O Barça atrás. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. Dá um espaço e ele vai conduzindo. E eles perdem a posse de bola no ataque. Lewandowski. Niko Williams. Lateral tá livre. Tem corredor aberto. Tem corredor aberto. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. Desce do empate. Manda pra longe o escanteio. Tenta a bola enfiada. Parou o lance. Impedimento. A gente tem aí 15 minutos com o Barcelona dominando o jogo. O time tá mostrando que quer empatar o jogo. Tá criando chance atrás de chance. Tá merecendo o empate. Sobra espaço pro Barcelona jogar da beira do campo. Lewandowski. Defendeu. Na primeira ele pega. Sobra. Tem rebote. Ele pega de novo. Caio. Milagre na primeira defesa. Vilani. Parecia uma bola indefensável. Mas ele foi lá e buscou. Passe interceptado. Acompanhou bem o ataque. Bateu pro gol. Defendeu. Olha o rebote. Tá aí. Apita o final. Tchau.